Olá, tudo bem? A quinta-feira vai ser ensolarada e com madrugada fria na região. À tarde, a temperatura sobe e se aproxima dos 30 graus. No Vale dos Sinos, o dia será ensolarado com mínima de 16 e máxima de 29 graus. No Paranhana, o sol também predomina. A temperatura oscila entre 15 e 29 graus. No Vale do Caí, o dia tem sol entre nuvens. A mínima fica em 16 e a máxima em 28 graus. Temperatura mais amena na serra. Apesar do sol, a mínima fica em 11 e a máxima não passa dos 21 graus. No Litoral Norte, o dia tem sol entre nuvens e temperatura entre 17 e 26 graus. Em Gravataí região, o tempo fica ensolarado. A mínima fica em 16 e a máxima em 28 graus. Na sexta, o sol ainda aparece, mas no fim de semana pode haver pancadas de chuva. Tenha uma ótima quinta-feira. Até mais!